Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lúcia Almeida, eu sou aqui do canal, hashtag Lúcia Almeida, tá? O meu Instagram é o arroba hábitos, underline diário, quem quiser tá seguindo lá, fica à vontade, tá bom? E hoje vou estar trazendo aqui pra vocês um tutorial lindo e maravilhoso de um sapatinho de EVA, onde vocês podem estar colocando aí no seu ateliê, tá? A gente vai usar poucas coisas e é uma lembrancinha baratinha, onde você vai ter uma lembrança linda e você pode estar utilizando o que você quiser, por exemplo, vocês vão ver na foto, onde eu coloco o EVA, eu uso o lacinho também, uso minha pérola, mas vocês vão utilizar o que vocês quiserem, e a criatividade de vocês é que toma espaço no ensaio, tá bom? Então, pra hoje, pra esse sapatinho que eu vou estar ensinando, a gente vai precisar de dois EVAs rosa e dois EVA branco, tá? Uma tesoura, um estilete, uma cola instantânea, uma cola quente, tá? E fita de um centímetro, tá? Pode ser de gorgurão e pode ser também de cetim, tá? Ou do jeito que vocês quiserem, gente. O que vocês acharem legal, vocês vão colocando, tá bom? A gente vai utilizar também minha pérola e só isso no momento, tá? Então, vamos lá pro passo a passo, né? Bom, vamos começando, né? Eu peguei o molde, risquei uma cartolina dura, depois cortei e coloquei no EVA, risquei todos, o que eu vou precisar, né? Eu acho que é o todo, deu uns 27 sapatinhos. E, após riscar, a gente vai cortar todos, um por um. E aí, a gente tem que ter muita paciência, cortar direitinho, porque qualquer coisa rasurada já não funciona mais, né? Então, a gente precisa deixar tudo ok aí. Ter muita paciência mesmo. E eu não sei vocês, mas trabalhar com artesanato, com essas coisinhas em mim, me faz bem, sabe? Faz com que eu esqueça as coisas da vida, né? A gente tem muita coisa pra resolver e o artesanato trabalha isso na gente. Isso é muito interessante. Mas, vamos voltar aqui. A gente corta todos. Quando corta todos, a gente deixa lá no cantinho, depois a gente vai cortar a lateral, depois a gente vai cortar a parte de baixo dele, né? Que isso que eu tô cortando agora é a parte da lateral. É o que a gente forra o sapatinho. Gente, isso é muito importante no ateliê. Esses sapatinhos, eles são bem vendáveis. E é muito interessante eles. Porque é uma libracinha barata e rende muito pra gente, né? Quem tá precisando de uma graninha é muito bom. Ele é muito vendível. Então, gente, o sapatinho de EVA, ele fica lindo pra gente colocar com chocolate dentro, colocar com um saquinho de M&M, pra entregar, né? Ou qualquer outra coisa que vocês quiserem. Porque ele em si só já é uma lembrancinha linda, né? Olha, aí já tá todos cortados. A lateral e a parte de baixo dele. Aí, tem muitas opções. Tem a sandália, tem sapatinho, sabe? Tem muitas coisas. Mas hoje eu vim mostrar só o sapatinho. Essa parte aí é a parte lateral. A fininha que coloca pra esconder a cola, né? E essa parte lateral, você tanto pode tá colocando EVA, como você pode tá colocando também, é, uma, aquelas correntinhas de estrais, tem a prateada, fica linda. Ou aquelas, é, eu acho que é cianesa que chama, cianinha. Aquelas fitas cianinhas, sabe? Fica lindo também colocando. Olha, artesanato é criatividade. Você pode tá escolhendo o que você quiser, gente. O importante é que você faça algo à mão. Algo à mão é muito prazeroso e muito bonito de se colocar de presente pra alguém. Vocês não acham? Concordam? Quem concorda, deixa o comentário aqui embaixo. Quem tem outras, é, outras lembrancinhas, assim, fáceis, lindas, pra ateliê, também comenta aqui embaixo. É muito bom a gente trocar experiências, né? Bom, e aí, eu tô começando a colocar a cola na quinta, nesse quinto quadradinho aí. É onde a gente começa pra ficar tão muito bom de colar de um lado, como de colocar do outro também, certo? E eu vou ver se eu consigo deixar o molde, tá? Aqui, pra vocês baixarem o meu drive. Que é importante, né, gente? Pois é, ó, tá vendo como eu tô colando aí, né? Colocando na quinta, ó, o restante fica melhor, tá vendo? Pra gente ir colando. Eu já vi molde também que não usa esses quadradinhos. Vai colando só nas beiradinhas mesmo do EVA. Mas eu acho mais complicado porque faz muita sujeira com a cola. Porque a cola quente, você sabe, né? Ela solta muito resíduozinho. E você tem que saber ter um jeitinho muito pra usar ela. Então, eu acho que esse aí fica bem melhor de ser usado, esse molde, sabe? E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Pronto, aí já deixei pronto ele colado na lateral. E agora, a gente vai colocar a parte branquinha. Posso colocar a parte branca. Deixa dar uma diferença, né? Depois eu fiz esse lacinho com a fita de cetim, coloquei essa meia pérola, tanto na lateral, tá? Coloquei o chaveirozinho. Olha só que lindo que já está. Eu também fiz a compra do saquinho pra colocar dentro, tá? E imprimi também essa tagzinha, né? Com o nome da bebezinha que nasceu, a data. E ficou assim, gente. Lindo, lindo. Você pode também estar colocando qualquer coisa aí dentro, tá? Um docinho, qualquer coisa que você gostar. Depois, coloquei ali pra fazer a entrega. Espero que vocês tenham gostado, gente. Curte, compartilha.